Gente, no final do último vídeo de humanidade, eu tava lá no tico abandonado, lembram? Então, eu vim pra casa aqui, voltando, fazendo meus itens de boinha, arrumando meu inventário, esvazendo a sugar box e etc, né, pra poder gravar vídeo de hoje em paz. Ainda mais porque eu quero explorar aqueles chantes bugados hoje, acho que vai ser uma ideia bem legal. E daí, eu tava dando uma andada pela vila aqui, pra escolher que lugar que eu ia começar meu vídeo. Até que, tipo, eu percebi que o Apu transformou seis árvores dele em árvore de netheryto. Ok, aí eu pensei, vamos trolar o Apu. Bom, acredito eu que se ele for esperar alguma trollagem disso aqui... Mano, por que? Não tem necessidade de ter feito isso. Mas se ele for pensar alguma trollagem, é o seguinte. Ou eu, o Delete, roubar tudo, ou umzinho só, pra ver se ele sente falta. Então é o seguinte, eu pensei uma trollagenzinha pra fazer com ele. Ah! Ah! Oh, 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 calma aí, calma aí, mano. Ó, é o seguinte, como vocês sabem, comprei computador novo, então eu tô tentando pagar ele, beleza? Mas acho que vai ser o último negócio que eu vou fazer dessa vez. Enfim, hoje eu queria mostrar um jogo pra vocês, que é o Blast Heroes. Aqui, ó, é bonito, né? Aqui, ó. Nossa, você tá achando que é quem? Hein? 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 Sai da tela, sai da tela, sai da tela. Não, 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 ó, deixa eu falar, tá bom? Sai daqui, bonequinho, sai daqui. Blast Heroes é um jogo muito legal, no qual você pode jogar com seus amigos. É um jogo no estilo DD Tank. Há um jogo no qual você vai lá, calcula um ângulo bem legalzinho, taca a bombinha, plá, explode onde seu amigo tá. E assim você ganha, é tipo uma lutinha, você e seu amigo no Minecraft, só que diferente. É muito legal, é sério. Bom, sempre que eu vou fazer algum anúncio, eu testo o jogo antes, né? Porque não, né, 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 né. E eu testei aqui, e eu gostei, sinceramente. Eu joguei uma meia hora aqui, já era pra eu ter gravado esse anúncio que faz tempo eu fiquei jogando. Me perdoa. Enfim, o jogo é muito legal, tem várias coisas pra fazer, várias roupinhas, vários níveis, várias batalhas diferentes, tem um montão de coisinha na loja pra comprar, dá pra jogar com um amigo, dá pra conversar, dá pra fazer batalha, dá pra fazer tudo. É muito bom e bonito, né? Sabe que eu curto os anime, né, parece tudo bonequinho de anime, então eu adoro, né? Eu fico que nem tonto lá jogando. Enfim, quem quiser jogar, o link tá na descrição. E o cantinho dos inscritos hoje, na parte dos inscritos, eu vou mandar salve pra todo mundo que baixou o jogo da outra vez que eu pedi. Então, ó, quem puder baixar dessa vez de novo, clica no link aqui na descrição, ou no comentário fixado, vai aparecer no próximo cantinho dos inscritos. E também é muito importante você comentar que baixou o jogo pra eu saber, ou me mandar uma print lá no Instagram falando que você baixou, tipo, mandando uma print do jogo, sabe? É bem suave. Enfim, muito obrigado, vamos continuar com o vídeo, e obrigado pelo patrocínio, empresa japonesa que eu não sei o nome. Eita, quebreu o cenário, mano, meu Deus do céu. E agora? Ah, não, 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 vamos entrar aqui, então, entra aqui. Ai, agora é a hora legal. Bom, essa explosão não rolou, então, vamos na minerada mesmo. E é? Ih, chegamos no outro túnel. Tá, significa que é hora de voltar, vamos pra casa. Ih, demorou, mas foi. Tá, onde que ele não vai pensar? Ok. Vou colocar... Aqui, eu quero colocar aqui. Não, aqui. Aqui, uma... Ih, quebreu o mato. Ó, aqui tem dois, eu vou completar o terceiro, então. E a parte boa... É que esse vídeo tá gravando pra sair daqui dois dias, então, eu nunca vai descobrir. Não tem nem como ele ver o vídeo. Cadê? Ah, não, aqui ele vai... Eu vou colocar naquela de trás, que ele pode olhar, né? Aqui. Pronto, já fiz o que eu queria. Agora, vamos ir. O famoso... Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos no episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, estamos aqui pra fazer o famoso. A gente vai explorar os chunks que estão bugados do Irmandade. Bom, como todo mundo sabe, o Irmandade são jogados nas snapshots do Minecraft. Sendo assim, toda quarta-feira sai uma nova versão do Minecraft, e a gente já está lá. Nesse momento, estamos na Minecraft 1.16, pré-release 2. Bom, a gente passou por quase todas as snapshots da 1.16. Pulamos coisa de uma ou duas, porque tava extremamente bugada. Mas a gente passou por todas, até a época das primeiras, que não tinha nem como renomear item na bigorna. E era um bagulho meio insano. E agora, finalmente, estamos chegando nas pré-release, que é a versão que tá pra sair a 1.16. E alguns de vocês estavam comentando no meu vídeo pra eu não pegar pólvora e papel lá das farms públicas, porque era pra eu pegar aqui da loja dele, então... Então me explica, gente, como que eu vou pegar foguete na loja de foguete? Se a loja de foguete não tem foguete. Ó, não tem... A porta é atrás, não tem nada aqui dentro. Você vem atrás, a porta é aqui. Ou tem alguma coisa embaixo? Não tem, a porta é aqui. Vamos subir, vamos subir. Vamos entrar? Não tem nada. Então eu meio que acho que é uma decoração pra simbolizar que tem farm de tudo aqui na vila. Não sei bem mais. Então é, pra quem tava comentando que eu tinha que pegar na loja, não tem como não, mano. Sinceramente, não tem como. Enfim, como a gente vai dar uma explorada num lugar um pouco diferente hoje, eu queria levar algumas coisas. Não são muitas não, então vai ser até que rápido de conseguir. Bom, primeiro, obviamente, é mais comida, então cola aí, mano. Valeu. Bom, eu quero levar minha picareta de toque suave, porque eu quero pegar blocos de lá. Ah, seria bom eu levar essas duas shulker boxes, porque elas aqui, sei lá, vai que eu quero guardar item de lá. Acho que uma só vai ser o suficiente. Tá, eu vou levar um pouco de corante também, mas vou levar corante preto. Dois, mas eu não vou usar. Tipo, vamos supor, caso eu ache algum item muito legal lá que eu queira colocar em shulker box, eu vou fazer uma shulker box especial pra isso. Mas, por enquanto, deixa assim. Ah, tem o meu arquiflash pra proteção, beleza. E tem alguns itens pra guardar. Que seria aqui... É de redstone, mas é de madeira, sabe? Esse aqui e esse aqui. Uhum, uhum. Foi tudo? Foi tudo, Julieta? Foi? Então tá bom. A próxima coisa é vir aqui em chunks e colocar em 22, que é o tamanho máximo que a irmandade permite. Ah, vamos pegar mais foguetes também, é bem importante. Nossa, eu que organizo meus foguetes e não sei onde que tá, né? Beleza. Bom, já que eu vou ter que voar uma boa distância, eu vou levar tudo isso daqui e... Eu tenho quase certeza que não vai precisar mais. Cara, a gente tem um lugar desconhecido, pode ser perigoso, então... Então vamos levar a maçã que é decidente mortal. Uhum, uhum, tá. Bom, agora a gente já viu tudo o que precisa, então... Acho que seria uma boa a gente ir até lá, né? Enfim, vamos. Bom, e hoje no canto dos membros, eu queria mandar um nome pro Ângelo, que é membro ferro, pro Raul Curry, pro Arthur Rizzo, que é membro ferro, pro Erobrime, eita, tem até medo aqui, ó. Pro Legendário, pra Giovanna Machado, pro Vitor Hugo, pro Vitor Rafael, pra Patrícia, pro Kimera Games, pro Minecraft em Real Life, que é membro ferro, pro Lucas Aluco, que é membro a um mês, e pro C-Master. Também queria mandar um suave pro Leonardo Rodrigues, pro Wesley, pro Romulo Rian, que nome legal, pro A Magic Player, que é membro ferro, pro Jay Strong, pro Pedro Canto, pro BIA98, pro Rafael Bernardo, pro Hiruzen Player Gamer, pro Enzo Play Gamer, pro Desim Game Play, pro Camerinha e pro Head to Play. E meu Deus, gente, quanto membro, ó. E já na parte dos inscritos, queria mandar um suave pro Dairo, que veio pelo Lobo, pra Sueli Batista, que veio pelo Cenoura Gamer, pro Luan, que veio pelo Luke1201, pro Fênix, que veio pelo Francisco Keeper, pra Tereza Araújo, que veio pelo Gusta, e pra Adriana, que veio pela Má Game Player. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando o canal pra algum amigo, e se você quiser aparecer aqui, é bem simples, ó. Pega o canal, manda pra algum parcinha ateu, e fala, ó, comenta, vem pelo Tchananana. Daí a pessoa vai comentar que veio por você, e aparece aqui, simplão, né, gente. Estamos chegando, eu lembro que depois o oceano de coral tava bem perto. E pra ajudar a nossa vida, a gente vai chegar de noite, beleza. Estamos chegando aqui na parte amaldiçoada do mapa, vou botar esse aqui, que vai ficar legal. Outro navio, praia particular, deixa eu dar um zoio nessa vila aqui. Ah, não, tá certo ali, ó, bioma de flor lá. Aqui, chegamos. Uh, olha que diferente, gente. Tá, vamos começar por esse templo da jungle, que por algum motivo que eu não entendo, ele nasceu assim, deixa eu mostrar pra vocês. É sempre difícil entrar no templo da jungle, por causa que eles vêm todos soterrados, às vezes estampados. Então, ó, agora se eu quiser reconstruir um, eu sei. Tá tudo aqui. Enfim, deixa eu entrar aqui nele, e vamos ver o que tem. E se é legal, se eu tivesse alguns itens bugados, sei lá, também não é igual tudo que tá bugado aqui. Vou colocando umas tochas aqui, pra vocês devem estar escuro. O que foi, será? Opa, tá aí, Ana. Ah, vai segurar. Uh, diamantes. Bom, vou pôr uma tocha aqui, só pra caso algum participante venha, saiba que já, tá dominado. Então, no final, não tinha nada aqui mesmo, nesse templo bugado. Mas bem legal, né? Bem legal mesmo. Aqui tem os corais, que eu posso vir pegar em qualquer momento, pra usar nas minhas decorações, que isso é bem legal também. E agora, vamos pra parte mais interessante. Esse chunk, tudo corrompido aqui, amauriçoado, bugado. Olha, mas é tudo bioma normal aqui? Como que é? Vamos ver até onde vai isso. Legal que tem uma lava aqui embaixo da neve. Ó, tem uma daquelas construção da água em cima da terra. Olha, tem uma bauzinha. Ah, vai segurar. Ah, nada legal. Daí pra cá tem o que? Tem um bioma normal de neve, interessante. Aí, olha que desse lado, é tudo normal bioma. Nossa, tá meio nevada aquela árvore. Tá, então já que pra lá, fica mais ou menos normal bioma, vamos vir pra cá. Bioma não, né? Os chunks. Olha que tem um chunk certinho aqui, compido. Caraca. Olha, tomei uma de flor do nada aqui. Legal que a água ficou certinha na mesma altura, que daí não bugou a água, né? Aqui bugou, só falar, né? Não, não, bastante coisa. Vim até aqui, mais ou menos. Ó, bem aqui. Não, olha ainda, aqui tá bugado ainda. Ah, ele bugou até aqui. Aí depois que virou um deserto de volta, Que tudo aqui é deserto. Ele veio pra cá, bugou até aqui também. tartaruga ali. Oi, tartaruga. E foi vindo aqui bugado. O que que é isso aqui? Ai. Legal. E caraca, olha o tamanho disso aqui, tudo bugadaço. Nossa, ainda bem que eu trouxe bastante foguete. E caraca, olha uma jungle gigantesca, gente. Até dá uma, uma cairia na FPS, porque eu tô com muito chunk, né? Caraca. Não, da hora. Teve outra coisa bem legal que eu vi, bem ali, ó. um bioma cogumelo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, ah, não. Será que é uma boa eu ser o primeiro da irmandade a levar uma vaca cogumelo pra casa? Eu não achei nenhum bloco interessante de pegar daquela parte bugada do mapa, mas eu achei um mob interessante de pegar. Deixa eu, ó, vou levar aqui algumas coisas que eu tô com suave, né? Não dá pra ver que não é muito gigante aqui nesse bioma cogumelo. Ou não, não, ele é maiorzinho, ele é maiorzinho do que eu pensava. Acabei de ver uma coisa. Tem um ba... Você quer jungle, né? Não, eu pensei que você quer jungle. Ah, gente, gente, olha, mas que cogumelo? A neném, ela nem tem os cogumelos ainda na cabeça. Ah, o que elas colocam? Eu não sei o que elas colocam pra dar pra ela. Cogumelo? Bom, eu não trouxe recursos pra fazer um portal do Nether, isso é um problema. Tá, então é o seguinte, se vocês quiserem que eu vá e pegue uma vaca cogumelo e leve lá pro meu castelo, que eu vou começar a me mudar pra lá, comenta aí, comenta aí, vaca cogumelo. Daí, no vídeo futuro, já que ele é bem grande. E daí a gente pode pôr uma vaca cogumelo. Gosto da ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui, que tem mais pra lá, gente. E ó, gente, isso daqui é tudo chunk novo, sendo gerado agora, e sem lag nenhum, hein? Então, eu sei que é medo nada, mas quem quiser um servidor de Minecraft pra jogar com os amigos, vai lá na enxada roxa, que é eles que estão hospedando nosso servidor aqui, vocês estão vendo que o bagulho tá bom. Quem é do servidor era super lagado, nós fizemos parceira com a enxada, temos um servidor super top agora, então, quem quiser jogar também com os amigos, igual aqui na irmandade, vai lá na enxada roxa e usa o cupom IRMANDADE e a pessoa não desconto bem top, beleza? Acho que aqui, pelo jeito, vai ser tudo coisa normal agora, né? Ó, tem uma vila aqui. Que bonita, por sinal. Tá, eu já vi bastante coisa, eu vou voltar pra casa, calma aí. Caraca, vou te falar, essa Enderpeu aqui vai ter que voar longe, mas, ou se vai, nossa, ela vai ter que voar pra caramba. Boa sorte, Enderpeu. Opa, 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 cancela a Enderpeu, cancela a Enderpeu, cancela a Enderpeu. Eu já ia fazer aqui uma fake news, tacando a Enderpeu e começar a voar, mas o que? Mas o que é isso? Meu Deus, massa dourada normal, bola de fogo, eu vou levar essa bola de fogo, se bem que eu não tenho esquerda, né? Ah, mas eu tenho como fazer, eu vou guardar essa bola de fogo, ah, um, dois, três, beleza. Ih, eu tenho mais uma aqui, tá bom. Ah, era pra trocar essa daqui. Como assim eu ganhei uma conquista pra pegar essa obsidian, sendo que já tinha ela? Deixa eu dar uma olhada nessas conquistas do Nether aqui, tem alguma que eu não fiz? Use uma bússola numa mag, mag, magne, magnetita aí, palavras novas, gente, aprendendo a falar. Não vou fazer isso daí, não, depois eu faço. Abrambou e ruína, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, ih, que eu não fiz ainda não, mas dá pra fazer, dá pra fazer. Mas aqui não vou fazer nem ferrando, é muito impossível. Carregue uma âncora de renascimento ao nível, vamos, eu quero fazer isso algum dia pra testar, já fiz, e já fiz. Putz, pior que eu queria, eu já tenho essa daqui, já tenho essa daqui, e tá meio bugado essas conquistas. Legal as conquistas, enfim, vamos dar uma entradinha aqui nesse portal, que é bem mais legal, né? Aqui, ok, saímos uma caverna. Bom, o nosso portal é mais ou menos no 0, 0, uhul, mil blocos pra frente. E aí, Guest, suave? Mano, eu vou atravessar esse Nether, do jeito mais inteligente possível, eu tô nem aí. Aqui, gente, eu vou ensinar vocês. Se você tiver Enderpeu, mano, e Elytra de preferência também, não é só Enderpeu, faz isso, na boa, é bem mais fácil. Ok, pronto, não morri, tá suave. E pronto, aqui, rapidão, né? Quer dizer, só faz isso se tiver um Nether, só faz isso se tiver um Nether, não faz do nada não. Quase que eu falo bobeira, hein? Já os caras não tem Nether, não faz isso, fica preso ainda aí, porque me briga comigo daí, meu Deus. Aqui, ó, as tochas, as tochas, ah, vai segurando. Ih, esse Nether hack eu joguei fora quando fui reparar meus itens. Vai ficar aí, ah, não, dá pra queimar, né? E aí, irmão, suave? Finalmente, estamos em casa. Legal, legal. Deixa eu dar uma arrumada aqui nas coisas que a gente conseguiu, vamos dar uma explorada lá em casa. Tá, primeiro, eu tenho esse item aqui, dá pra fazer alguma coisa com ele, com essa bala de fogo? Dá pra craftar ela, que legal. Um carvão, pó de blaze e pólvora. Vamos craftar mais. Tá bom, vamos lá. 16, tá bom, pólvora, 16 carvão, era negócio de blaze, né? Acho que assim já vai dar. Nem faltou. Ih, opa, 16, tá. Pronto, temos 49 bolas de fogo. O pra que eu literalmente não sei, mas na real sei sim, já já mostro pra vocês. Tá bom, agora eu queria pôr esse bloco aqui em algum lugar, só pra colocar mesmo. Aqui, pronto. Será que algum dia algum participante vai perceber? Acho que não. Acho que só percebe se assiste meu vídeo mesmo, porque eu não ia perceber isso nunca, olha, nada. Tá bom, aqui as nossas gramas, deixa eu guardar ela aqui, guardar as minhas que a gente ganhou. No final a gente também não usou os corantes, felizmente também não usamos nossa massa dourada, mas ganhamos uma normalzinha também. Ah, a gente achou um diamante, deixa eu guardar esse disco aqui, né gente? Tá bom, arrumamos tudo, agora calma aí. Vamos lá fora, vamos lá fora. Vou tirar de baguncinha. Ih, vamos lá no nosso castelo, lá no fundo dele fazer isso. Aqui no telhado, no telhado. Tá bom, eu viro pra cá, boto uma bola de fogo só pra testar. Legal. E se eu colocar uma no chão, ele taca fogo, né? É, mas ele faz esse barulho. Tá, vamos colocar um montão aqui e vamos soltar. E vamos tentar acompanhar pra ver o que acontece. É mais rápido do que eu. Meu Deus, é muito mais rápido do que eu. Mas sumiu? Ah, algum dia alguém vai carregar o chanque lá. Olha, que estranho. Parece um coração. Tipo, ó, assim não parece nada, né? Mas olha de longe. Ó, tira uma foto, editor, e desenha, ó, um coração. Enfim, bem legal. Agora eu tô com uma curiosidade. O que acontece se essa bola de fogo acertar algum bloco? Bom, tem... Caraca, quanto mob. Vai ser aqui mesmo. Venham. Ih, acertou, pegou fogo, ó. Pega fogo em paz aí, que tem muito mob, isso aqui não é pra mim não. Tchau. Enfim, esse foi o vídeo. Eu perguntei se vocês queriam esse vídeo de exploração. Vocês aceitaram a ideia e comentaram. Então, se vocês puderem comentar nesse vídeo, se vocês gostaram e querem mais, tipo, obviamente não todo vídeo assim, tipo, alguns vídeos assim, porque é um vídeo mais rápido de gravar assim, dá pra ter mais vídeo pra vocês, porque é o seguinte, ó, o próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou gastar umas 5 horas gravando. Então, hoje não ia ter vídeo, então, eu gravei esse vídeo aqui porque vocês toparam a ideia, então, eu não sei, é um vídeo mais simplinho, sabe? O Delete fez, o pessoal apoiou lá no canal dele, então eu queria ver se apoiavam aqui também pra... Tá mais vídeo pro canal, pra vocês poderem ver mais irmandade, que eu sei que vocês gostam. ver como que vocês estão reagindo a isso. Vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, não esqueçam de passar lá no anunciante pra me ajudar, que me ajuda muito, e... Oba!